Música Eu sou o professor Renato Fázio e vamos conversar hoje sobre mais um tipo penal. E o tipo penal que eu escolhi para trazer para vocês é o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais uma conduta criminal nele prevista. E nele relata condutas ligadas ao transtorno da pedofilia. Pedofilia, o transtorno em si, não é crime, mas existem condutas relacionadas à produção de conteúdo que contenham cenas de sexo explícito ou pornográficas, são condutas tipificadas como crime. A partir do artigo 240 do ECA, que é o primeiro tipo penal que a gente vai falar, que entra nesse contexto, tá certo? Você precisa usar primeiro o artigo 241E, que explica o que é a cena de sexo explícito e pornográfica para o contexto dos artigos 240, 241, 241A, B, C. Especificamente falando, vai até a D e a E, que lhe explica, como eu já disse. O artigo 240, que é o tipo penal de hoje, fala sobre a produção, a reprodução, aquele que dirige, fotografa, filma ou, de alguma forma, que cria qualquer tipo de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornográfico que envolva crianças e adolescentes. Existe nele uma pena prevista de reclusão de 4 a 8 anos, cumulativo, com a pena de multa. Posicionamento importante para que você entenda do STJ. Não é preciso necessariamente, nas cenas que contenham cenas de sexo explícito ou pornográfica, que a criança esteja nua ou que exponha especificamente as genitárias. Se a criança ou o adolescente estiver vestido, mas que o conteúdo da cena, que está sendo, no caso, produzido, reproduzido, dirigido, fotografado, filmado ou registrado, tenha conotação erótica. Nesse artigo 240, ainda existem condutas equiparadas no parágrafo 1º. No parágrafo 2º, existe causa de aumento de um terço para funcionários públicos, para que aqueles que estejam envolvidos ou usam-se das relações domésticas, de coabitação e de hospedagem. E a gente ainda tem das relações de parentesco, consanguíneas ou afins, ou quem exerça, de alguma forma, qualquer tipo de poder sobre essa criança ou adolescente. É um crime formal, é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer um. É um crime doloso e de perigo abstrato, ou seja, não é preciso provar exposição ao perigo da conduta danosa. Basta que se produza qualquer um dos verbos contidos no artigo 240, para que o indivíduo possa vir a responder por ele. Não esqueça, o artigo 240, assim como outros que a gente vai ver, você depende do artigo 241 é. Espero ter ajudado e até o próximo tipo penal. Tchau!